E, Sérgio, você sabe qual foi a primeira tatuagem datada? Porque, assim, quantos anos tem essa tatuagem? Cara, isso daí ninguém sabe. Porque a tatuagem surgiu em diversas partes do mundo na mesma época, assim. É milenar, cara. Não tem... Para os ETs que trouxeram. Olha, vou te falar uma coisa. Eu não sei. Eu sei que esse lance dos caras ficarem se adornando... Se tatuando... É muito antigo. Você sabe o que é escarificação? Não. Tem tribos indígenas na África que, como eles eram muito negros, eles não podiam ter tatuagem, porque a tatuagem não pegava... Eles faziam buracos na pele, colocavam grãos de arroz e aquilo cicatrizava e fermentava para quê? Para parecer um crocodilo, cara. Então, eles queriam que intimidar, deixar com medo os inimigos. E a tatuagem fez essa função também. De assustar. Você vê os maores. Os maores têm um moco, o rosto todo tatuado, cara. E eles têm uma dança que eles mostram a língua, arregalam os olhos. Aquilo, pô, se você ver pessoalmente, você caga de medo, cara. Você sabe que, eu não sei se você já viu, eu morei na Austrália, né? E esse negócio dos maores, até hoje em dia, se você vai em jogo e tal, os caras fazem a dança. É o raca, né? O raca. Eles fazem essa dança, cara. Não é pesado você ver pessoalmente, assim, ó. E é irado. E, assim, sinceramente, eu acho que deve dar uma tremidinha do outro lado. Lógico que dá, imagina você... A não ser que ele seja um jogador de futebol, Nova Zelândia contra o Brasil. O cara vem com essa e vem, pô, você quer dançar, assinar o padre a rezar, viu? Agora imagina você, imagina você de uma tribo, não sei de onde, chegando lá na Nova Zelândia, tentando invadir e encontra aqueles caras gigantes com a cara tatuada, dançando desse... Você ia correndo, isso aí. Foi o homem, peruzitava. Não, é irado. A cultura dos caras é irada, irada, irada. Inclusive, eles têm, ainda hoje, eles têm uma cultura que, tipo assim, existem alguns tipos de tatuagem maori. Obviamente, você pode fazer uma, ele pode tatuar uma. Mas a maori, maori mesmo. É a assinatura dos caras. O cara tatuar um cara que é maori, é um outro tipo de tatuagem que é pra aquele cara que nasceu na Nova Zelândia. Não, é assinatura. O certo mesmo, ali no rosto deles, fala o clã que ele é, a família, com qual mulher que ele é casado, quantos filhos, se tem a propriedade, tudo tá aí. A assinatura dele é a tatuagem. Caralho, que irado, não sabia. É a assinatura dele. Fazer ideia também. E as mulheres só podem tatuar determinadas partes do corpo, né? Verdade, eu não... As mulheres só podem tatuar o queixo, não tatuam o rosto. Só o queixo, debaixo do queixo. Caralho, não sabia disso aí. Os caras, esses caras foram caçados pra caramba, meu. Chegou um navegador, que era o... Era o... Cook, cara. É o Cook. O inglês, ele chegou na Nova Zelândia, ele viu os caras tatuados, os caras achavam que eram gorilas. E aí começaram... É, começaram a levar pra Inglaterra, e os caras quase foram exterminados, os caras caçavam eles e arrancavam a cabeça. Eu tenho lá no estúdio, lá, uma... Uns quadros antigos, com fotos antigos sobre isso aí. Quase foram exterminados, os maores. Os caras colecionaram em cabeças. Caralho. Caralho. Caralho, mas irado, né? Você vê que a tatuagem, como... Como chama, né? É, uma puta de uma cultura, né? Tem muita base histórica. E acho que é até por isso que, talvez, antigamente, tinha muito preconceito. Porra, os vikings, cara, eram algo... Os caras tinham muitas tatuas. É, a tatuagem que eu queria fazer era meio viking, assim. Eu acho da hora essa cultura dos caras. Eles tatuavam tatuagens de proteção. A grande maioria era tatuagem pra proteção. Tchau. Tchau. E aí